Estamos ao vivo aí, vamos esperar a galera começar a entrar. Desejar agradecer a presença de cada um, quem está entrando agora e quem vai ver posteriormente. Vamos aguardando aqui. Hoje vai ser um programa bem bacana, vamos estar batendo papo com o Kiki. Um artista consagrado aqui da região, massa pra caramba. Só esperar aqui a galera entrar um pouquinho. Vamos lá então, vamos começando. Primeiro agradecer a presença de cada um, dizer que é um prazer estar conversando com todo mundo. Fazendo agora o segundo episódio do Palabras, que é o Talk Live. Qual o propósito? Conhecer os artistas, ver quais são as suas referências, vivências e as suas inspirações. Claro que vai ser algo, a intenção também é aproximar o público. Agora a gente está nessa época de pandemia, uma época complicada. Então é sempre bom ter entretenimento. Ter entretenimento pra que a gente possa poder conversar. É algo bem interativo, de forma simples, direta. Quem tem sugestões, críticas, por favor, podem se expressar aí à vontade. Não tem problema nenhum. Envie perguntas. A gente quer essa aproximação com o público. A gente quer estar batendo papo com vocês. Vamos começar aqui. Lendo então uma poesia. Cai com o Fernando Pessoa. Então, dando inicial aí, pontapé, pro segundo episódio do Palabras. Desde já agradecer a presença de cada um. Hoje eu vou estar batendo papo com o Kiki. Ele que é um artista aí completo. Cantor, compositor, musicista e produtor. Sempre trazendo através de suas vivências, reflexões pro crescimento, evolução pessoal. A conexão dos seres com a sua essência. Em 2018, ele lançou um EP que se chama Reencontrar. Que são canções escritas ao longo de 15 anos de carreira. Tocando guitarra e baixo em outros projetos. Como La Roots, Oclage, X-Positivo, S.A. Esse EP foi produzido em Porto Alegre. E remete ao rock dos anos 90. Tem aqui as canções. Sutil, Frio e Quente, Esperar, Rosa Vermelha e Reencontrar. Em 2020, ele lançou um álbum que se chama Transição. Ele fez um estudo da música pop, latina e eletrônica contemporânea. É um álbum bem experimental, bem bacana também. Que conectam as letras com atmosferas sonoras. Foi um álbum que foi produzido em York, no Reino Unido. Tem as músicas Jardim, Tempestade, Inversamente, Jamais Esquecer. Uma versão muito legal. Quem conhece a música do CD da La Roots, Jamais Esquecer a versão que ele fez ali. Assim, ó, linda, sensacional. Em troca, Vampira Emocional, Monóxido, Substancial, Desacomodar, Vento e Vai Ser Difícil. Ele também tem três clipes desse álbum Transição. Que são das músicas Monóxido, Em Troca e Jardim. Então, a gente vai ter muito papo pra bater com o Kiki. Vamos só ver aqui. Vamos chamar ele. Vamos ver aqui. Tá aguardando a conexão. Deixa eu já agradecer quem chegou aqui. Vai ver posteriormente. E daí, mano? Tudo certo? E aí, meu querido? Tudo bem, tô? Tudo tranquilo. Mano, deixa eu já agradecer, cara. É dizer que é um prazer estar batendo papo contigo. E poder ouvir aí, meu, as suas inspirações, como é que são essas criações, processos. E também ouvir um som aí, ouvir tu tocar. Muito obrigado por tirar um tempo aí. Bem bacana mesmo, cara. Agradeço de coração. Bom, boa noite, Dani. Eu que agradeço, cara. Eu fiquei muito feliz com o convite. É muito difícil, assim, a gente poder falar de composição e criação, né? De poder trocar isso com as outras pessoas. E que nem tu falou das produções que eu já fiz, né? Todas elas têm uma história, têm um contexto. Cada letra tem um contexto, né? Então, acontece muita coisa durante a produção e a criação. E muito feliz de compartilhar, cara. Obrigado mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz. Pô, cara. Eu que agradeço. Mano, vamos começar, assim, do início. Vamos abrir ali em Gênesis, né? Cara, como é que tu começou na música? Teve aí qual a tua inspiração familiar? O que a tua família escutava? Como é que foi o teu início? Certo. Então, eu acho que o meu início na música mesmo, tocando e aprendendo, foi com 11 anos. Porque a minha vizinha aqui, a Raquel Dexammer, ela é professora de música na Academia Exitus. E a minha Dinda também, minha vizinha. Então, com 11 anos, eu comecei a tocar teclado. Fiz toda a parte de teoria, também, musical, até os 13, 14 anos. Então, aprendi toda essa parte do teclado, né? Dos acordes, de notas, escalas, tudo isso aí. E acabei entrando na orquestra de lajado quando eu tinha 13 anos, cara. Pô, que bacana. E lá, então, eu tocava teclado, mas eu fazia a linha de baixo no teclado. Eu fazia como se fosse o baixista tocando, só que no teclado. E eu fiquei fazendo isso por cinco anos ali na orquestra, onde eu aprendi muita coisa de partitura e também de composição, né? Porque quem fazia a regência da orquestra era o Irineu Krieger e ele criava essas linhas todas. Então, foi uma época de muito aprendizado, assim, de arranjo nessa época. Claro. Eu queria muito ter uma guitarra com 13 anos já, e só depois que eu me formasse mesmo. Meus pais falaram, só depois que eu te formar em teclado e não sei o quê, tu vai poder ter uma guitarra. Daí eu só tive ela com 15. Eu comecei a tocar guitarra com 15, com 16 eu já estava começando a tocar em banda, na orquestra. E aí foi uma série de bandas que eu passei aí, eu acho que a partir dos 15 anos. Deixa eu lembrar algumas. A Ginta Marindo, que era uma banda que o Alemão Viana tocava, o Sérgio Knebel. Massa, massa. Depois eu fiz um projeto solo, que era uma banda vestígio, que eu participei do Festival de Bandas da Univates. Isso em 2005. E aí, ali eu conheci o Rogerinho e o Oliveira nesse mesmo festival, né? Sim, sim. E aí, quando eu tinha 19, então 20, se eu não me engano, o Rogerinho quebrou o braço um dia, e eles precisavam de um guitarrista para o show no mesmo dia. E a partir de ali eu comecei a tocar com eles, eu acho que foram uns 4, 5 anos. Depois eu entrei na X Positivo, em 2008, 2009. Sempre estive envolvido, né? E compondo desde os 15 anos. Cara, que bacana. E como é importante começar com teclado, piano, né? Essa teoria musical, eu tenho certeza que tu levou, e ainda mais tocando, né? Com orquestra ali de lajado, né? Essa teoria, ela com certeza aprimora agora para os teus trabalhos solos, né, mano? E como é importante saber tocar piano, teclado, né? Isso daí eu acho que é o princípio de tudo, né? Tá tudo ali. Tem uma coisa que eu tenho visto, assim, eu sigo alguns perfis no Instagram de produção e de dicas, né, musicais. E muitos deles dizem para tu dominar muito bem um instrumento, né? Tu, como artista, deveria dominar bem um instrumento. Seja o violão, seja o teclado. Algum desses instrumentos mais harmônicos, né? Onde tu tem que fazer acordes e tal. Porque dominando, isso te abre um leque, né, de composição. Que, por exemplo, se tu só tocasse baixo, te limitaria muito, né, por exemplo. Então, dominar bem um instrumento é sempre fundamental, eu acho, para tu conseguir criar coisas, né? Sim. Cara, tu falou que começou a fazer músicas autorais e tal, com 15, 16. E como é que foi para mostrar para a galera? Foi mais difícil? Demorou mais tempo? Que a gente fica meio acanhado, né? Querendo ou não, é aquela exposição, né? A gente está colocando ali letras, ideias, né? Então, a gente fica meio com o pé atrás de início. Ou para ti sempre foi de boa? Cara, eu sempre fui um cara muito tímido, mas introvertido sempre, né? Mas a gente tem que pensar num contexto que a gente pode fazer uma comparação com hoje. Quando eu tinha 15 anos, isso era 2002, tá? 2003. A internet que a gente tinha em casa, na época, ela era discada, né? O que tu tinha mais... Tu tinha, talvez, o Orkut estava começando, mas ainda não utilizava, né? Para bater papo com as pessoas, a gente usava o MSN, o ICQ ainda. Então, tu não tinha como botar o teu trabalho, né? Mostrar ele ainda na época. E era muito difícil tu acessar a informação, né? Por exemplo, eu lembro de ter gravado minhas músicas, quando eu tinha 15, 16, com o microfone ligado no computador, né? Aprendendo a usar os programas sozinho. Não tinha muita informação disponível, era tudo meio que tentativa e erro, né? Sim. Então, naquela época, eu imagino assim que se tivesse voltado 20 anos com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, a carreira estaria 20 anos à frente do que está hoje, sabe? Porque tu poderia ter apresentado muito mais seu trabalho para frente, entrado em contato com muito mais gente nesse período. Então, são situações diferentes. Mas naquela época, cara, eu gravava, mostrava para os meus amigos mais próximos aí. E era isso, né? Ficou nessa. Sim, e como evoluiu, né? Como evoluiu bem a internet, né? E como a gente pode aproximar, né? E essa facilidade aí é sensacional. A globalização ajudou muito. Eu vi aqui a Ana Lua, comecei gravando na fita cassete. Eu gravava bastante também. Brincava de radialista, gravava nos rádios, assim, as músicas e tal. E também eu cantando, né? Cara, quando tu escreve, mano, tu pensa, assim, nas letras, cara, fazer algo atemporal? Tu pensa fazer para as tuas letras perpetuarem? Como é que é essa criação? Tu não pensa nisso? É algo mais natural? Cara, eu já pensei bastante nisso, de tentar fazer uma coisa mais atemporal, que nem tu falou. Mas eu não diria que quando eu estou criando eu penso nisso. Eu tento registrar alguma coisa que eu estou sentindo no momento. Eu tento trazer aquela verdade daquele momento, sabe? Ou das coisas que eu tinha escrito e tentar criar, né? Um texto a partir disso. Uma sequência de palavras, né? A partir disso. Eu não busco isso diretamente, né? Eu acho que, eventualmente, as pessoas de outros tempos vão se identificar com o teu trabalho. Isso é bem natural, né? Porque as situações, elas se repetem, né? Eu acho, ao longo do tempo. A não ser que tu esteja registrando uma coisa bem definitiva sobre aquele momento, né? Eu acho que quando a gente fala de política, ou a gente direciona realmente a palavra a uma pessoa específica, isso fica um registro daquele momento, né? Mas não quer dizer que daqui a 10 anos essa mesma situação não vá repetir de novo, né? Sim. Bem como tu falou, né? As coisas se repetem. Parece que algumas coisas nem mudam, né? A gente às vezes vê músicas aí que hoje são extremamente atuais, né? E os problemas são os mesmos, parece, né? Cara, a gravação do teu EP, mano, o Reencontrar, foi em 2018, né? Tu gravou em Porto Alegre, tu gravou sozinho, como é que foi a produção do EP? Cara, eu já tava com planos de gravar ele desde 2013. Eu já tinha as músicas mais ou menos definidas. Em 2013 eu comprei um microfone, comprei uma interface de som usada. Fez um investimento muito pequeno na época e tentei gravar em casa, em 2013 já. Por exemplo, se tu pegar a esperar, os violões foram gravados em 2013. Eles não foram gravados em 2018. Eles já estavam gravados desde lá e foi um período muito grande ali que eu não me dediquei mais a esse projeto. Mas ele, sim, foi gravado todo em casa, cara. Com muito pouco conhecimento, muito pouco recurso. Eu lembro de ter me sentado na frente do meu sofá, colocado cobertas por todo o quarto, né? Gravado algumas coisas. E os vocais eu gravei no corredor de casa, no apartamento que eu morei em Porto Alegre. Que era um corredor de um metro e por dois, mais ou menos. Eu fechei todas as portas. Oi? As acústicas para se gravar? É, coloquei o colchão numa parede, coloquei coberta na outra, tentei isolar ao máximo, botar um tapete no chão. Coloquei o microfone ali, o computador na outra sala, puxei o monitor só para mim poder ver, sabe? Então ele foi todo gravado em casa mesmo. Claro que a gente tem usado, eu tenho tentado usar alguns recursos que hoje estão disponíveis. Por exemplo, o Batera, tu pode ir para um estúdio gravar com algum amigo, mas também hoje tu pode usar sample, né? Que é a batera pré-gravada, o cara vai lá e grava a batida na caixa, no cymbal, nos tons, no bumbo. Grava várias intensidades dessa batida e tu te escreve praticamente uma partitura, né? Que vai representar o cara tocando. Tem prós, tem contras, tem um pouco de preconceito fazer isso, né? Porque não é uma coisa natural. Mas eu acho que é um recurso que vale ser explorado até para te ver aonde tu consegue chegar. E hoje, com a qualidade que esses samples têm, cara, tu não consegue mais dizer quando foi gravado de verdade ou quando foi sampleada a Batera, sabe? Então, a gente usou esses recursos. E quem me ajudou também foi o Gustavo Petri, que era tecladista da La Roots. Sim. Inclusive, a gente abriu antes para perguntas, né? O Gustavo Petri mandou uma pergunta. Ele perguntou se tu faz a melodia ou a letra primeiro no processo aí. Como é que tu age? Cara, não tem um modus operandi. Até eu estava pensando nessa pergunta hoje para poder falar. Eu acho que cada música que eu fiz, cara, que eu tenho feito, ela sai de um lugar diferente, meu. É muito doido. Mas eu acho que, em geral, o que acontece muito é eu pegar a guitarra e fazer um riff. Isso acontece bastante. Ou uma sequência de acordes, tipo a Frio e Quente, né? Que é a música do EP. Eu comecei fazendo um riffzinho. E aí, eu comecei a fazer uma sequência de acordes. E aí, a letra já estava se desenvolvendo. Eu já tinha alguma ideia da letra, né? Antes de começar. Mas, cara, cada música é um caminho diferente. Assim, ó, eu tenho um gravador do celular. Às vezes, de madrugada, eu acordo com uma melodia, sabe? E vou lá e cantarolo ela, deixo guardada ali. Às vezes, faço um dedilhado. E começo a partir disso. Eu até peguei aqui, ó, cara, umas anotações que eu tenho das letras, sabe? Todas as letras, eu geralmente tenho um diário onde eu pego e vou escrevendo algumas frases soltas, sabe? E quando vê, tem fragmentos ali pra começar a trabalhar numa composição. Então, não sei se eu respondi. Provavelmente tem mais perguntas. Mas nunca tem um modo único, sabe? Sim. Não, eu acho até... Como eu sempre falo, né? Às vezes, se a gente vai escrever a música já com o violão no colo, às vezes atrapalha pra fazer a letra. Daqui a pouco, a gente começa tentando rimar e age de uma maneira que fica meio tosca, assim. Na minha concepção, eu dificilmente faço, né? A música com o violão, né? A letra com o violão junto. A gente... Tu gravou ali as linhas ali de violão em 2013 pra lançar em 2018. E como é bom também a gente amadurecer dessa forma, né? A gente... Imagina, de 2013 a 2018 são cinco anos, né? Então, certamente, tu mudou muitas ideias, né? E acabou fazendo um trabalho mais completo do que talvez tu lançasse tudo já em 2013. Isso daí é muito legal, né? A evolução. Eu tenho sempre um problema em relação a acabar a música, cara. Eu não sei se tu tem um problema na finalização. Ó, agora acabou. Isso aqui tá pronto. Será que tá bom? Não tá? Daqui a pouco, passa anos também. E a nossa ideia que a gente tinha quando a gente criou a letra, daqui a pouco, não é mais a ideia que a gente tem hoje, né? Mas eu também não gosto de mexer muito pra não... Porque é a vibe daquela hora ali. Como é que é pra ti em relação a finalizar a música? É complicado também? Cara, o que acontece bastante, assim, em alguns casos, é isso que tu falou de aquilo ali não ter mais um significado pra ti depois de um tempo. Tu vê que aquilo ali passou, sabe? Mas eu geralmente tento terminar, cara. Pode demorar tempo. Tipo, Esperar, que é um exemplo. É uma música que eu gravei, ela com 18 anos, 19. E tem uma versão dela com batera, guitarra, tudo. Até tá num disco do Demo Tropical, em algum lugar, no CD. Que era um festival que tinha. Mas eu tento terminar, cara. A não ser que eu sinta, assim, que ainda é uma coisa em construção. Mas eu vou te dar um exemplo do disco atual. Por exemplo, Substancial, eu escrevi a letra dela em 2010. 2011. Só que o que que... A letra falava na época, cara, de uma pessoa que idealizava o amor. Sim. E que ela ficava buscando esse amor idealizado e tal. E não via que ela tinha que crescer e correr atrás das coisas dela. Né? Isso era substancial em 2011. Tinha melodia, tinha harmonia de voz, acordes. Substancial hoje, que tá gravada no disco, ela fala de materialismo. Ela fala de tu viver numa cidade onde as pessoas estão preocupadas em consumir e não em... E não em tentar ser algo mais substancial, né? Então, você pode ver que a ideia tava lá, cara. Só que talvez a letra não tinha combinado. Mas a melodia tava boa e eu reaproveitei pra outra música, sabe? Pra outro contexto. Então, eu não tenho vergonha de pegar uma ideia e reciclar ela também. Claro. Não é. Isso é legal. Também porque não tem um roteiro, né? E é bem como tu falou. As músicas, às vezes, começam de um jeito e, às vezes, acabam de outro, né? Tomam outro rumo. E isso daí é a parte mais legal da composição, né, cara? Que eu acho. De tu poder abrir vertentes pra ela, né? E quando vê... Meu Deus, olha só como é que finalizou isso aqui. Não tinha nada a ver, tá ligado? Com o início. Cara, vamos meter um som aí. Toca uma música. Pode ser do EP, do Reencontrar? Tem alguma que tu gostou mais? Pode ser. Tem alguma em específico que tu curtiu mais? Ah, não. Ah, tá. Deu uma trancadinha, ó. Que eu curti mais, cara, eu vi frio e quente. Hoje eu marquei frio e quente. Até eu vou dizer, o EP Reencontrar, mano, é bem leve, assim. Eu vou te dizer, é um EP bem bacana pro cara tá em casa ali, tá limpando a casa, lavando a louça, cozinhando, fazendo algo assim. Eu achei uma pegada bem leve, bem gostosa. Legal, cara. Obrigado. A gente me chamou atenção bastante. Achei uma letra bem massa. Vamos fazer ela aqui. Ouvi você dizer Não tenho espaço pra você aqui no meu coração Não soube o que fazer Pois no outro dia você veio e me estendeu a mão Você não sabe que Seguir em frente frio e quente não vou suportar Só pra me resfriar Não consegui dormir, ter febre e não trabalhar E vou embora Que é pra ver se você não ademora o que tem Isso é que dá valor Quero saber se é pra mim ou para outro alguém E vou embora Eu te avisei pra não tentar brincar com a emoção Agora quero sim Até você sentindo falta de mim Ter na mão Ouvi você dizer Não tenho espaço pra você aqui no meu coração Não soube o que fazer Pois no outro dia Pois no outro dia você veio e me estendeu a mão Mas já sei Mas já sei me virar Já caminhei por todo o mundo Sem me assustar E no Japão sem onde estão Nem lugar pra ficar O moribundo Fui ao fundo E consegui voltar E vou embora Que é pra ver se você dá valor ao que tem Isso é que dá valor Quero saber se é pra mim ou para outro alguém E vou embora Eu te avisei pra não tentar brincar com a emoção E agora quero sim Ver você sentindo falta de mim Ter na mão E desperdiço beijos Eu vou seguindo com a sina de nunca ganhar E desperdiço tempo Me envolvendo com pessoas que não vão me amar Escrevo minha história Provando tudo que vier e que eu puder achar Celevo minha glória E canto versos das batalhas que não pude ganhar E vou embora Que é pra ver se você dá valor ao que tem Isso é que dá valor Quero saber se é pra mim ou para outro alguém E vou embora E vou embora Eu te avisei pra não tentar brincar com a emoção E agora eu quero sim É ver você sentindo falta de me ter na mão E eu espero que consigas encontrar Você nem sabe procurar Pô, meu, que massa, velho Muito massa esse som mesmo, velho Um abraço pro pessoal que tá aí Obrigado, mano Pô, eu que agradeço a galera que tá aí Por favor, né? Não se acanhem e viem perguntas aí Que a gente tá sempre pronto pra ler Cara, nas perguntas ali Que a gente pediu pra galera mandar Antes também O G perguntou Perguntou em relação a La Roots, cara O que tu sentia tocando na La Roots? O que eu sentia na La Roots, cara? Cara, eu acho que quando a gente começou a tocar junto Foi muito assim Foi uma parada muito na brincadeira pra mim Eu pensei, ah, vamos tocar junto Vamos ver o que vai dar, sabe? E foi muito legal ver quanta gente O G e essa galera trouxe pros shows, sabe? Eu lembro do primeiro show que a gente fez No quiosque ainda Onde é o Marreta hoje E, cara, uma galera, assim Muita gente boa, velho E acho que foi uma escola, cara Porque o Guti também O reggae pra mim Ele já era presente há muito tempo Por causa da S.A., né? Mas nunca foi aquela parada assim Que, ah, que eu gostava mesmo de tocar Eu gostava de tocar uma coisa um pouco mais De guitarra distorcida, né? Mas, cara, a La Roots Ao longo do tempo, assim Eu comecei a gostar muito dela Porque eu senti uma liberdade, assim, de tocar, cara Eu botava uns efeitos Eu fazia riffs Eu tava muito solto, né? Porque não era um elemento tanto da cozinha Como o baixo e a bateria, né? E a guitarra do G Eu acabava Eu acabava Podendo fazer melodia Brincar um pouco E eu acho que Ao longo do tempo também, cara Eu fui Abrindo muito a cabeça na La Roots, cara Porque a gente Conviveu com muitos músicos, né? Do reggae Do Rio Grande do Sul De São Paulo Que tocaram com a gente Que fizeram parcerias E eu acho que foi um processo muito legal, assim De começar a prestar atenção na mensagem, né? Que o reggae carregava Que é uma mensagem muito legal Que outros estilos também carregam Com outras formas de expressão Outras palavras, né? E, cara Mais do que eu senti era isso No começo eu sentia uma coisa mais de brincadeira E com o tempo eu fui percebendo, assim Que tinha uma visão bem De ideias muito interessantes De como levar a vida, né? Uma filosofia mesmo E eu acho que foi muito aprendizado, cara Sim Não, isso é muito massa, né? E a gente poder ter a liberdade também, né? Pra poder tocar dentro da banda Isso daí eu acho que é algo super importante, assim A gente fazia tribem Eu lembro que tinha uma pegadinha Uma pegadinha mais rosa Muito massa mesmo, velho Sou fazaço, meu Tô tão feliz de estar conversando contigo mesmo, mano Obrigado, mano Contigo mesmo Cara Pandemia Agora a gente tá aí Nessa época Algo atual, né? Acho que ninguém esperava Que a gente ia estar numa pandemia mundial em 2020 Mas também Uma época de bastante reflexão Sobre vários assuntos, né? E como é que tá Em relação à tua criação na pandemia, mano? Tá criando bastante O que que te inspira? Filme? Série? Daqui a pouco Outras entrevistas? Qual que é A tua inspiração aí? Como é que tá A criação da pandemia? Cara Eu vou te dizer assim Que eu não tenho tido Um fluxo de produção De letras Muito grande Nem, assim De músicas completas Eu tenho muito fragmento Eu tenho um diário, né? E alguns dias, assim Quando eu tô um pouco mais Incomodado com alguma coisa Eu acabo escrevendo nesse diário Algumas palavras Às vezes só em alguns versos Inteiros Já com rimas Às vezes saem só uma frase Ou duas, sabe? Então Eu acabo que vou soltando Essas ideias ali Vou deixando elas no papel Uso o gravador de celular Pra gravar alguma melodia Que sai no violão Ou alguma coisa cantarolada, sabe? Mas eu não tô me pressionando Agora, tipo A criar coisas inteiras, sabe? Sim Eu acho que Também não é o momento, assim Onde eu preciso Onde eu quero Tá fazendo isso Eu tô Desde aí Em maio, cara Quando eu lancei O álbum Transição Eu tenho tentado Trabalhar bastante Na questão de divulgação, né? O que que eu quero dizer Com divulgação? Publicar alguns materiais Principalmente no Instagram Falando de como foi o processo, né? Eu fiz uns mini documentários No YouTube também Que eu vou colocar no Instagram Daqui um dia Falando, assim, De como foi feito o clipe Qual é que é o contexto da música, né? Até pra me experimentar Em outras questões, né? Porque, tipo Às vezes A gente como Artista Ou músico, né? O cantor Se pega só querendo cantar Ou ensaiar, sabe? Esquece que tem Toda uma gestão Que tem que ser feita Se a gente quiser Realmente alcançar Alguma coisa maior Ou tipo Transformar isso Numa carreira Que te dê Algum retorno financeiro, né? Uma forma de sustento Sim Então eu tenho tentado Trabalhar nesses outros aspectos Até pra aprender Sobre isso Pra poder ajudar Também os amigos E as pessoas próximas Também nessas visões Então O que eu tenho feito hoje, cara? É tentar fazer Assessoria de imprensa Que é pegar o meu disco Mandar Pra algumas rádios Mandar pra Alguns blogs especializados, né? Pra apresentar o trabalho Ver se eles publicam Alguma coisa Tenho tentado também Entender Quem são as pessoas Que se interessam Pelo trabalho, né? Ou como é Quais tipos de postagem Ou conteúdos Que eu posto Que dão mais Mais engajamento Que são coisas importantes Mas assim, mano Eu li um livro De janeiro até junho Que é um livro em inglês Que se chama Como conseguir mais fãs Que é de um produtor Americano Que ele nem é Tão conhecido assim Ele trabalhou com bandas menores Mas o livro todo Fala sobre a questão De tu Te conectar Com o teu público De tu achar Os teus fãs De tu manter Uma relação Com eles, né? Que na verdade A gente pode Fazer uma analogia Como amigos, né? Que a gente tem Possíveis relações Que a gente pode Desenvolver no futuro Então Eu não tenho focado Muito justamente Na criação, cara Para poder Focar nesses outros aspectos E entender os outros aspectos Da carreira, né? Questão administrativa Questão de banda De show De produção de show Todos esses outros aspectos, né? Que hoje Talvez não façam muito sentido Mas daqui dois, três anos Talvez quando O projeto vai crescendo, né? As pessoas vão conhecendo Tu já tem Uma certa estrutura Assim Para poder trabalhar melhor Cara Muito legal mesmo E tu se vende bem, mano Tá bem legal As tuas redes sociais Assim Acompanhando o Instagram A página do YouTube Muito organizada Achei bem massa Cara Aqui a Ana Lua Perguntou Como tu registra As tuas composições? Isso daí É uma dúvida Bem frequente De como fazer o registro É algo bem Bem complexo Como é que é Para ti essa questão? Eu acho que Quando ela fala de registro Seria formalizar A posse da música Isso Acredito Cara Há muito tempo atrás Tinha uma Ainda existe hoje A Biblioteca Nacional Que é um acervo Onde tu pode registrar Tuas letras Tuas melodias Essas coisas Mas Cara Eu vou te dizer assim Que eu não me preocupo Muito Com essa questão Do registro Porque uma vez Que tu tem o fonograma Tu tem ela gravada No teu e-mail Salva em algum lugar Mostrada para alguém É de certa forma Uma comprovação De que tu Que tu fez esse material Em uma determinada data Sim Então eu procuro Eu procuro Tipo Guardar Esses arquivos Esses MP3 Essas gravações Essas prés Em algum lugar Eu acho que Formalizar Mesmo Por exemplo A posse da letra Teve uma época Que eu fui no cartório Lá e fiz uma declaração Dizendo que eu tinha Composto Escrito aquela letra Mas eu acho que Hoje tu tem um e-mail Cara O e-mail já tem sido usado Muito para comprovar Não sei Não é minha área De atuação Mas eu não me preocupo Muito com isso Cara Eu procuro Eu procuro Assim Só não Não expor Demais Esse material Expor para pessoas Que eu confio E também Não ser muito ambicioso A gente não sabe O que vai acontecer Ali na frente Daqui a pouco Tu compartilha Com alguém Que vai te ajudar Claro A formalização Mais importante Mesmo a ser feita É quando tu vai Lançar a música Que daí tu tem Que fazer um registro Do ISRC Do fonograma Quando tu tem A gravação Da música Já Tu faz um registro A partir de alguma Associação de música Abramos UBC Tu gera um código Para a tua música E aí tu tem Esse registro fonográfico Sim É mais ou menos isso Não, massa Cara, eu acho até Daqui a pouco A postagem no Spotify Talvez eu esteja enganado Mas também já seja Alguma forma De registro Que tu fez Tu criou Como tu falou Em relação aos e-mails Acho que Spotify Bate um pouco Nessa tecla também Para o registro Do compositor Ali com as músicas Mano Sim Vamos ouvir mais um som Então Do EP E depois nós vamos passar Para o álbum Transição Pode ser? Mais uma do EP? Mais uma do EP Então Vamos Cara, eu vou fazer Então Um pedaço Da música Reencontrar Que é o nome Eu não vou fazer ela inteira Porque ela é muito longa Tem uns 5 minutos Mas a Reencontrar É uma música Justamente Do momento Em 2018 Que eu estava Eu escrevi ela Assim Em 30 minutos Ela simplesmente saiu Eu estava com o violão Junto E onde eu botei Para fora Muita coisa Que eu senti Assim De relações Onde eu estava Que eu estava Talvez me dedicando Demais A essas relações Esquecendo De cuidar de mim Esquecendo De ir atrás Do meu sonho Então essa música Reencontrar É justamente sobre isso Sobre achar de novo Aquela essência Que se perdeu Buscando outras coisas Outras relações Buscando Enfim Coisas que tu Nem eram tão necessárias Talvez Ou que tu deveria Ter visto de outra maneira Eu sempre achei Que esta solidão Fosse pelo fato De eu não ter alguém No coração Preenchendo o espaço E eu procurei este alguém Eu viajei pro além Pra tentar encontrar Onde está a pessoa Que dizem Que pode me completar Eu busquei ela Quase em toda parte E eu nunca notei Que mesmo vendo ela Em cada esquina Eu não estava tão bem E mesmo assim Eu segui E muitos lábios Senti Que já pude mudar Depois o tédio Vindo me dizer Que é hora De avançar Meu bem Não leve a mão Mas vou andando Preciso mesmo é Me reencontrar Por isso Por favor Vai perdoando Todos meus erros Foram sem pensar Eu juro Não quero iludir ninguém Sozinho Eu não gosto De ficar Preciso amar Amor 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 Preciso mesmo É me Dominar E eu começava Sempre me afastando Fazia muitas coisas No meu canto Pra tentar me ocupar E o amor E aos poucos Mingoando Eu deixava Aguar No belo dia De um mês de outono Eu pude Reparar Meu bem Não leve a mão Mas vou andando Preciso mesmo É me Reencontrar Por isso Por favor Vai perdoando Todos meus erros Foram sem pensar Eu juro Não quero Iludir ninguém Sozinho Eu não gosto De ficar Preciso Amar Amor 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 Primeiro Pra aprender Eu preciso Realizar Meu sonho Cantor de rock Você Eu dei Não leve a mão Mas vou andando Preciso mesmo É me Reencontrar Por isso Por favor Por favor Vai perdoando Todos meus erros Foram Sem pensar Eu juro Não quero Iludir ninguém Sozinho Eu não gosto De ficar Preciso Preciso Amar Amor 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 Primeiro Preciso Mesmo É me Dominar Massa, meu Parabéns, Elio Cara, muito legal Essa letra É, isso aí, cara Tipo Esse reencontro, né E Ali eu digo Cantor de rock Vou ser, né Que é essa ideia De tu ir atrás do sonho, né Com certeza E, claro, né Antes de Se amar a si próprio, né Pra poder Amar Outra pessoa Da melhor maneira E isso é muito legal, cara Muitos dos erros Foi sem pensar Isso daí mostra também Um amadurecimento, tá ligado Às vezes passa ali Sei lá Três, quatro anos E daí tu pensa Bah Por que que eu fiz aquilo ali Porra, rateei Mas na época Eu nem vi que tinha errado, né É Uma letra bem massa, velho Como a gente consegue Se ver nela, né Acho que todo mundo Se deparou Tipo Bah Por que que eu fiz aquilo, né Bah Mas olha só Eu achava Bah Mas que naba, né Como Como a gente fala, né A vida vai Vai nos proporcionando, né E a gente vai Sempre se moldando, né Cara Muito legal Essa letra é muito bacana mesmo Pô, agradecer a galera Que tá online aí Jéssica Ana Léo E todo mundo Se quiser mandar perguntas aí Por favor Cara Essa música aí Ela foi uma letra Talvez com algo que aconteceu Assim Em relação à licença poética Tu cria Às vezes letras Que tu não vivenciou nada Daquilo Ou talvez um amigo Vivenciou Ou daqui a pouco Tu cria uma história do zero Acontece isso daí Nas tuas composições Cara Eu acho que do zero É muito difícil Se tu criar uma ficção Sabe Eu não Não é geralmente Que acontece Eu geralmente Preciso tirar alguma coisa De mim Mas claro que eu já escrevi Coisas pensando em amigos Tá ligado A música Por exemplo Vai ser difícil Que é a última música Do Transição Ela é um Grande desabafo Cara Sobre Sobre algumas decepções Que eu tive Sabe Com amizades Com pessoas próximas E Me vendo em situações Que eles eventualmente Poderiam passar Sabe Através das escolhas Que fizeram Mas eu acho que tipo Criar assim Uma fantasia Ainda nunca Nunca tentei Nunca tentei É difícil Criar fantasia É ruim Começar do zero Ou daqui a pouco Eu tento Eu até consigo Fazer uma que outra coisa Daqui a pouco Pegar um sentimento Sei lá Uma traição Vamos dizer Eu nunca fui traído O que uma pessoa Que foi traída sente Eu vou colocando em tópicos Isso aqui Eu não sei o que E vai indo E daí eu tento Moldar assim Mas é difícil É bem complicado Falar de algo Que a gente não está Dominando Cara Mas isso que tu falou De fazer tópicos É uma forma De criar Que eu acho Muito eficiente Muito Produtivo Sabe Tu ir jogando Várias palavras Que tu está pensando Isso eu já usei Em alguns processos Vai jogando Algumas palavras Vai jogando Algumas frases No papel E depois tu começa A estruturar É muito massa Eu usei Essa estratégia Numa música Que a gente pode falar Depois do disco Transição Acho que complementa O que tu ia dizer Claro Vamos entrar No Transição Na verdade Cara Muito massa Eu vi que tu tem Três clipes Monóxido Em troca E jardim Como é que foi Cara A criação Desses clipes Jardim Assim Especial É uma psicodelia Mas uma paz Também Eu vi que as imagens São espelhadas Imagens da onde Como é que foi Esse processo Cara Jardim Foi Caiu No colo Aquele monte De imagens Eu tenho um amigo Henrique Malma É meu amigo Desde o ensino médio Já há muito tempo E a gente Sempre foi Muito de fazer Vídeo A gente fazia Alguns vídeos Pra escola Com fita cassete Ainda E E com câmera Analógica Todas essas coisas E a gente Manteve essa amizade Cara E Há um tempo Desde agosto Do ano passado Quando eu voltei Aqui pro Brasil A gente Já vinha se falando De fazer alguns materiais Em vídeo E clipes Eu tinha a intenção De fazer alguns clipes Até pra experimentar E aprender E a gente tava Pensando em fazer Um clipe Da substancial Que a gente não conseguiu Desenvolver E um dia Ele chegou lá Na sala Onde eu tava Trabalhando Ele tem um drone Pra fazer filmagens E coisa É o hobby dele No passatempo Que ele tem E ele foi pro interior De Pozo Novo Com a família Um dia Tomar banho de rio E foi pra um lugar E foi pra um lugar Bastante Inabitado lá Que agora Me fugiu O nome do lugar Mas nos créditos Na ficha técnica Do clipe Tem o nome E ele fez Várias imagens Cara Sem intenção De usar isso Sabe Ele só fez Pra levar o drone Junto E fez imagens Do rio Passando E tal E aí Um dia Ele chegou Lá na sala Que eu tava Trabalhando Então E me mostrou Essas imagens E eu disse Cara Que massa Essas imagens Porque tinha uma natureza Muito exuberante Na abertura do clipe Que tem uma passagem Do rio Onde o drone Tá andando pra trás Na verdade Mostrando o rio E Ficou muito legal Cara E aí A gente foi separando Algumas imagens Mas assim Não tava tão interessante E aí Por causa de uma amiga minha Que tinha feito Alguns mosaicos E Espelhamentos Numas fotos dela No Instagram Cara Eu fiquei muito com isso Na cabeça Um abraço pra Anate Se ela tá aí ainda Não sei Eu vi que ela passou aí E aí Eu disse Cara Quem sabe A gente tenta Espelhar essas imagens Ou aplicar Algum conceito De simetria Porque a simetria É uma coisa Que sempre salta Os olhos A beleza Tá muito associada A simetria E essa música Tem um pouco A ver Com essa questão De tu achar Esse equilíbrio Essa beleza Interior Então a gente Pegou essas imagens E foi experimentando E acabou construindo Esse clipe A partir dessas imagens Aí Foi sem Cinejamento nenhum Ficou muito legal Eu tava Escutando ele E vendo Muito bacana mesmo É um baita trabalho Cara O álbum Transição Tu gravou Ele no Reino Unido É isso aí O que que tu Foi fazer lá Foi fazer intercâmbio Como é que é Trampo Qual é que foi Como é que tu chegou lá Mano Beleza Um abraço Um abraço pra galera Da Zangaya Que tá aí Então velho Eu tô terminando Um doutorado Que eu comecei Em 2012 Já Cara Eu tô Trabalhando nele Parando Começando Parando e começando E em 2017 Eu retomei de verdade Assim pra terminar A minha pesquisa E em 2018 Descursos Na área de música Produção musical Música Mestrado em produção musical E mestrado em tecnologia musical Que é pra fazer equipamentos de música Então eu fui sabendo Que talvez Teriam oportunidades Pelo menos de assistir Algumas palestras E coisas desse tipo E aí Então eu fui com esse objetivo Pra lá Pra fazer minha pesquisa E logo no primeiro dia Que eu tava lá No hostel que eu tava Que eu não tinha lugar Pra morar ainda Eu conheci um polonês Que tava fazendo tecnologia musical E a gente ficou muito amigo Justamente por essa conexão Da música E Cara Eu comprei um tecladinho Mídia Que é um tecladinho Que tu compra no computador Que tu compra no computador Paguei o que? 20 libras nele E comecei a testar Aprender sintetizador Esse tipo de coisa E como eu tava muito sozinho lá Cara Eu tive assim Um período de solitude Muito grande Nesse ano lá De ter oportunidade De ficar sozinho E longe de todo mundo Que tu conhece Isso é uma experiência Bem Bem única Não é fácil Mas ela te Faz vir a turma Muitas ideias Muitas coisas Do teu passado Tu começa a processar E aí eu fui escrevendo Cara Muita coisa também Então paralelo A esse trabalho de pesquisa Que eu fiz Eu fui escrevendo Que legal E aí Isso foi Eu comecei em setembro De 2018 Cara E eu fui escrevendo Algumas músicas No fim do ano Eu já tinha Jardim Inversamente Escritas Eu já tinha A ideia da Vampira Emocional Que é uma música Diferente Assim das outras O processo de produção E aí cara No outro ano Eu já tava Ali por maio De 2019 Eu tava já com Nove músicas Gravadas Assim Uma demo E aí eu conheci Um carioca Que tava fazendo mestrado Em produção musical E mostrei minhas músicas Pra ele E aí ele me disse O seguinte Que na universidade Tinha um estúdio De gravação E que todos os alunos Que estavam fazendo mestrado Ou que estudavam lá Tinham direito A alugar esse espaço Pra trabalhar De graça Gratuitamente Então a gente É uma oportunidade Única Porque os equipamentos Que a gente teve À disposição A gente não encontra Tão fácil Aqui nos estúdios São os estúdios Mais profissionais Que tu vai encontrar aqui E Outras coisas Também incríveis Que eles têm Eles têm uma biblioteca De instrumentos musicais Legal Onde tu Retira o instrumento É como se fosse um livro Tu vai lá Tu retira E depois tu entrega Então a gente teve acesso A essas coisas E então a gente Pegou três fins Três fins de semana Pra gravar as coisas Mais críticas do disco lá Que era o que ia dar tempo Antes de eu voltar E a gente Gravou todos os vocais Das músicas E os violões Que são as partes Mais críticas Geralmente por causa Da ambiência Sim Então cara Surgiu As coisas foram Simplesmente aparecendo Surgindo as oportunidades E eu fui abraçando elas E tentando confiar O processo A outras pessoas Também Cara Esse aqui O Transição Ele é algo Bem experimental Tu pegou Instrumentos acústicos Misturou com eletrônicos E tem Várias batidas Meu É massa Eu achei um trabalho Sensacional Cara Tu pegou Alguma Referência lá No Reino Unido Em relação Ao que tu Colocou Na música Em alguma música Do Transição De alguém Ou algo Que tu conheceu Lá Cara Pior que Eu conheci Coisas muito Interessantes Lá Mas eu não Apliquei no disco Eu conheci Muito dub E muito Eles chamam De jungle É um gênero Musical De música Eletrônica Bem interessante Com uma batida Bem rápida Eu acho que Isso é muito Interessante Lá Das bandas Em geral Que elas fazem Um som Muito autêntico Quase todas elas Elas não tentam Parecer com outras Bandas Sabe Também Eu fui em muitos Pubs Assistir as pessoas Tocarem E tal E vi coisas Muito autênticas Sem medo Realmente De fazer o som Do jeito que é Quanto às referências Cara Do disco Meu Eu tentei Manter algumas Referências Mais a nível Assim De onde eu queria Chegar no som Na quantidade De elementos Mas assim Não peguei nada Para dizer Ah Quero fazer um som Que nem tal banda Sabe Eu acho que até Isso Até por isso Que as músicas Ficaram tão diferentes Porque nada Estava limitando A sonoridade De cada música Cara Muito massa mesmo Para a galera aí Que não escutou Já aconselho Procura aí O Kiki No Youtube E também No Spotify Então lá tem O EP Reencontrar E o álbum Transição Cara A gente está quase Chegando no final Quero agradecer A tua entrevista Dizer que foi um prazer A todo mundo A todo mundo que acompanhou A todo mundo que acompanhou Também Sigam o Kiki Cara Estou só para ver aí Os teus próximos trabalhos E estou acompanhando aí Meus clipes Tudo que está lançando Tem material De documentos Ele também falando Sobre o processo criativo No Youtube Então quem não viu ainda Por favor Vai lá Sigam ele Sigam aqui Vamos fazer essa troca Quero te agradecer também Cara Que tem um cara Super acessível Também Uma pessoa que está sempre aí Inteligente Disposta também A conversar sobre música Muito obrigado mesmo Obrigado Dani Valeu demais Pela oportunidade Parabéns Pela iniciativa Eu acho que Muito legal ver Que em média Tem 15, 20 pessoas Assistindo Isso é muito Muito bacana E quero dizer Essas pessoas Que caso Tenham dúvidas Ou queiram trocar Ideias Sobre esses processos Conhecer a história Estou bem exposto Estou bem aberto A trocar Esse conhecimento Inclusive Projetos aí Pro futuro É de fazer Pequenos vídeos Aí pra falar De dicas De criação E tudo mais Cara Sensacional Vamos ouvir Mais uma música Então Do Transição Vamos ouvir Uma música Do Transição Cara Outra pergunta Que tinha me enviado Também A Carol tinha pedido Pra mim Qual tua música Favorita Que tu criou Cara Eu não sei Eu vou te dizer Que Do disco Transição As minhas favoritas Assim São a inversamente Amonóxido Vai ser difícil Porque é uma parceria Com o Gucci Onde a gente pegou Todo o conhecimento De eletrônica E técnico dele E misturou Então eu acho Então eu acho que Essas três São as minhas favoritas Cara Que massa Então Cara Vamos ouvir um som Escolhe uma Do Transição E essa entrevista Eu vou estar Vai estar aqui No Instagram Mas eu vou baixar Ela no Youtube Também Pra compartilhamento Agradecer Todo mundo Todo mundo Que teve online Quem vai assistir Depois também Kiki Muito obrigado Mesmo Muito obrigado Mesmo Valeu demais Então eu vou fazer Um pedacinho Da Monóxido E só pra ressaltar A importância Pessoal De vocês seguirem Os artistas Aqui da região No Spotify Conhecer os artistas Colocar as músicas Nas playlists Que hoje as playlists Têm sido a melhor Ferramenta Pra Pra gente alcançar Mais público É muito melhor Que o Instagram Muito mais eficiente Que qualquer outra Rede social É o cara usar o Spotify Colocar as músicas E curtir as músicas Dos artistas Certo? Tem né Tu fez ali um Playlist Com as músicas Dos artistas Aqui da região No Spotify Tem uma playlist Lá Se entrarem No meu perfil No Spotify Tem os links Também Todos lá Perfeito Mano Gratidão aí E vamos ouvir Só então Então tá Destruindo muros Aprendemos a olhar Pra trás Vimos nossa trama Que prendia E tirava a paz A cada novo dia Eu sentia Que morria Mais Você morria Mais Até que um dia Nos olhamos E falamos Que não dava Mais Vou cortar Todos os laços E tecidos E tecidos Que usamos Para decorar Vou guardar Todos os colares E vigentes Que colocamos Para enfeitar O que eu sei Que não é agora Que nossa hora Nunca vai chegar E o veneno Que provamos É o aviso Do que a rima Vemos enfrentar E o que eu sei Que não é agora E que sozinhos Que escondemos Que escondemos Sem querer mostrar E lembranças tristes Que não permitiam Se entregar Vou cortar Todos os laços E tecidos Que usamos Para decorar Vou guardar Todos os colares E vigentes Que compramos Para enfeitar Tchau